Moradores do Jardim da Liberdade receberam ontem a Polícia Comunitária para discutir sobre a segurança no setor. Olha, essa participação é muito importante porque aqui é um termômetro, vamos saber o que está ocorrendo realmente com a comunidade. Nós convidamos a população em geral, não foi só a liderança para poder ouvir do povo o que está ocorrendo aqui nessa região. As reuniões mensais da Polícia Comunitária vão percorrer todos os bairros da cidade. O principal objetivo do comando do 15º Batalhão é ouvir os anseios da comunidade e mudar a metodologia de segurança aqui de Jatai. Todo mês, todo mês, uma reunião comunitária em um bairro. Então é a segunda reunião, tivemos uma em janeiro, essa agora em fevereiro. Então é determinação, é algo que nós temos que elogiar, essa ação do comando da polícia, no sentido de fazer com que essa reunião seja obrigatória, constada em ata e tudo o que está sendo falado aqui nós mandamos para Goiânia para ser avaliado, para ser tomado conhecimento por parte da cúpula da Polícia Militar em Goiânia. O comandante do 14º Regional esteve presente acompanhando de perto o trabalho. Coronel Ednilson destacou a importância da parceria com a comunidade. É de suma importância para a segurança pública porque busca justamente essa aproximação da polícia com a comunidade. É uma diretriz que nós estamos seguindo, é diretriz do comando da Polícia Militar e do secretário da Segurança Pública, buscando essa maior aproximação da polícia com a comunidade, onde nós estamos buscando essa maior confiabilidade do cidadão com a polícia militar, com o policial militar, para que, através da participação ativa da comunidade, possa estar aí ajudando no nosso trabalho no dia a dia. Coronel, esse trabalho também não está sendo desempenhado só em Jatai, também no comando regional, nas cidades que fazem parte desse comando, esse trabalho também já começou? Sim, é uma diretriz do comando geral da Polícia Militar, como eu disse. Esse trabalho é feito em todo o estado de Goiás, não só aqui na área do 14º Comando Regional, mas também em todo o estado, no norte de Goiás, na região metropolitana, no entorno de Brasília, enfim, em todas as regiões do nosso estado de Goiás. Quem aprova a iniciativa da polícia são os moradores, que podem fazer críticas, sugestões e elogios. Eles estão aqui pelejando para nos ajudar, a gente fica muito satisfeito, sabe, pagado por isso. Só que eu quero pedir para vocês, pedir para eles, que andem mais à noite aqui, porque à noite, principalmente eu que moro ali na esquina da Dorival, esquina Carroa 2, à noite a gente quase não dorme. E durante o dia não tem nada, mas à noite é um bafafá a noite inteira, né? Então, os motoqueiros estão demais, os motoqueiros descem nessa Dorival de Carvalho, que tem as crianças e eles não respeitam mais nada. Passa por riba e está muito perigoso, os motoqueiros é mais, né? Então, eu peço para os motoqueiros. Essa reunião é aprovada, então? É aprovada. Nossa, fico muito agradecida, viu? A gente fica muito satisfeita que nos ajuda muito, porque se não é eles aqui, a gente está, né? Todos controlados. Eu acho, assim, que é bom, né? Porque a gente sente, assim, que fica mais cheio de esperança, que nós vamos ser protegidos, ter mais proteção, que nós não estamos tendo. A senhora pode usar também a palavra e reivindicar algumas ações aqui para o bairro, né? Agora? A senhora usou, falou um pouquinho. O que a senhora falou aqui? O que eu falei? Eu falei que os usuários ficam aí desse jeito, é porque tem quem esparrama para eles, tem os entregadores, tem os traficantes. Além do momento deles estrovar, o barulho do carro também entra lá e placar a noite toda. Os motoqueiros perturbam, nós estamos no mundo ruim. E o que seria a solução para resolver esse problema? Vai, é as autoridades competentes, que nós não tem como, nós temos só que pedir e reclamar. É uma taca sarada mesmo em cada um. Pronto. Eles querem que nós cruzem os braços, mas de que jeito, uai? Pois nós não merece isso. Então a solução é uma taca sarada. Taca sarada e pronto. Como é que ela tá com a sarada? Vai, a polícia sabe lá como é que deve agir, né? Eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada.